Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área começando mais um vídeo aqui no canal Wazis Games E rapaziada, chegou aqui mano, totalmente grátis, uma skin de personagem épico mano É a skin aqui do Riggs rapaziada, então ela tá grátis mano, simplesmente pra todo mundo, beleza? Quem abriu o jogo agora já viu, já resgatou, e se você não resgatou mano, vai, entra no jogo aí, beleza? Tá aqui ó, em eventos, destaque, beleza? Tá aqui ó, Call of Duty Vanguard, beleza? Resgate Operador Riggs de graça para comemorar o lançamento de Call of Duty Vanguard Então rapaziada, o jogo tá dando aí ó, uma skin de personagem totalmente grátis Uma skin épica, é uma skin exclusiva, então uma skin única aí, que não chegou mano Essa skin aqui é nova, não chegou, não é repetida, e é totalmente grátis rapaziada Então, o Call of Duty aí, tá dando a skin do Riggs mano, em comemoração ao lançamento aí do Code Vanguard, beleza? Então, todo mundo achando aí, que teria que jogar o Code Vanguard mano, o novo Code Vanguard Pra resgatar a skin, como foi no evento que teve Teve um evento pra resgatar também uma skin do Code Vanguard Só que você tinha que jogar o Call of Duty Vanguard, beleza? Então, teve muita gente que não conseguiu pegar, porque não conseguiu jogar mano Porque não tinha console, não tinha PC, inclusive eu mesmo não peguei Porque eu não tenho console e também não tenho PC top pra jogar Então, e o Code mano, pensando nisso, decidiu trazer aqui ó, um Riggs totalmente grátis pra todo mundo, beleza? Eu achei mano, que eu achei muito bacana, beleza? E o Code aí, tá de parabéns, beleza? Tá de parabéns por trazer aí, um personagem épico totalmente grátis E mano, personagem muito top, beleza rapaziada? Tem umas granadas aqui mano, ó, você mexe ele ó As granadas mexem também, beleza? Então, personagem muito top, ele tá com uniforme aí de... Tem um emblema aqui mano Então assim, skin muito top, bacana demais, gostei demais E tá totalmente grátis, beleza? E mano, deixa nos comentários aí, beleza? O que você tá achando, se gostou Se tá gostando aí, mano, o que você achou dessa skin do Riggs aí, beleza? E rapaziada, aproveitando aqui mano Vou mostrar pra vocês que atualizou também aqui ó A loja de créditos, beleza? Então rapaziada, vai tá aparecendo pra vocês Uma personagem aí da Charlie, beleza? Eu já comprei, pra mim não vai aparecer Porque eu já comprei, beleza? Chegou aqui também algumas coisas Dá uma olhada aí, beleza? Chegou essa ICR, se eu não me engano Acho que chegou essa ICR que não tinha, beleza? Então chegou muita coisa bacana Chegou esse carrinho aqui também E chegou também essa skin da Hades Eu acho que não tinha mano Eu posso tá enganado Mas eu acho que não tinha Chegou essa skin aqui também, beleza? E mano, eu vou mostrar pra vocês aqui ó A skin da Charlie Que chegou essa skin aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ela vai tá bem aqui ó Bem lá no final É uma skin da Charlie mano Eu já comprei ela Por isso ela não vai aparecer aqui ó Vai ser essa skin aqui rapaziada Que tá na loja de créditos, beleza? Eu já comprei ela Então, só mostrando pra vocês E se você gostou mano Ela tá custando aí 6 mil de créditos, beleza? Então se gostou Já corre lá Já compra mano Skin de personagem, beleza? Então rapaziada Videozinho aí, beleza? Só pra tá mostrando pra vocês aí O novo evento que chegou E mano, o evento aí Topzera, beleza? Você não precisa fazer nada Mano, não precisa fazer missão Não precisa fazer nada Simplesmente É só clicar Vai tá aqui ó Vai tá aparecendo pra vocês Onde tá escrito feito aqui Vai tá aparecendo pra vocês Um botão de resgatar, beleza? É só resgatar Não precisa fazer missão Não precisa cumprir nada Não precisa esperar Mano, é só clicar Já vai tá liberado pra vocês O botão de clicar E resgatar, beleza? Skin muito top do Rix Achei top demais Gostei demais E deixa nos comentários O que você achou também Se gostou, beleza? Então rapaziada Videozinho aqui bem breve Bem rápido Só mostrando pra vocês aí O que chegou de novo Sempre trago as novidades Beleza? Então tá aí Skin totalmente grátis Do Rix E mano Tá aí o vídeo Bacana Se você gostou Não se esqueça Deixa seu like Se você não é inscrito no canal Caio de paraquedas aí Mano Se inscreva no canal Porque eu sempre trago Vídeo de COD Mobile Sempre com dicas Beleza rapaziada? Tudo de novo Que chega Novidades Vazamento Evento sazonal Bugado Mano A gente faz também A gente resolve Então Se você não é inscrito Já se inscreva aí Pra não perder os conteúdos Beleza? Então rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo aí Eu vou ficando por aqui Valeu É nóis Fui Vídeo de COD Mobile Vídeo de COD Mobile Vídeo de COD Mobile